Tudo confortável, minha família estável, graças a tudo, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah, yeah Por alto, família! Joga a mão pro alto aí, quem nunca peitou no vagão, hein? Joga a mão pro alto, vai! Uh! 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 Aí, Apolo, hoje não adianta, porta-peita, Apolo Só que seu freestyle agora nem é nulo, e eu nunca choro Porque seu freestyle não tem doutrina, Apolo Se você é o Creed, só faltou ser téus melaninas E ia ser um verdadeiro até campeão de lutador Eu sou boi cá, hoje é o dia da redenção E você não entende que cê não é um vacilão Me enterra, eu viro semente na sua terra de frustração Aprendi que é o teu papo, é tudo lírico E tu viu o espirito, tudo que eu falo é nitidor Hoje, hoje, eu se passo a alma, eu vou ser até o ceifador Vou carregar seu espírito e pôr no meu bolso Só que hoje eu não te emboço, porque aqui não tem cor Isso aqui é a casa do hip-hop, não a bolsa de valores Vem, 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 vem Vem, vem, vem Uou, 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 uou Eu sou o chefe, não é bolsa de valores no beat Porque o Apollo é o lobo alfa de Wall Street Aê, cê vai entender que sua morte já chega E no freestyle aqui, aqui cê não aconchega Eu não sou o Apollo Creed, mas na moral Rock Balboa só me ganha com discurso motivacional E aê, só se você fizer um antes Mas vai entender que o seu verso aqui é um dos mais relevantes Só que ele não é vagabundo, é lutador, sou José Alto Porque aqui é somente eu contra o mundo E vai ser sempre assim, eu vou me garantir Cê não entendeu, maluco, que agora eu já faço frio Cê balança a cabeça, pode fazer negação agora Na rima intuitiva, que hoje sua cara vai sair mais quebrada Que a camela do Anderson Silva Uou, 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 uou Ai, 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 ai Barulho para as rimandinhas, 13 Uou, uou Apollo Uou, uou 1 a 0, Apollo terminou, começa Vixi, mas Geral como pra cima Uou Quero falar de lutador, cê é o pior Você é tipo Vitor Belfort e eu tô mais para o Belchior Aê, mano, cê não entende rima, é o B.O. Cê vai entender, maluco, seu freestyle aqui dá dó Olho só, lutador, o freestyle encaminha Alguém traz fó fó pra galinha pintadinha Aê, já era maluco, agora eu falei dó É porque cê vai perder que cê não é o galo Carijó E Mariana conta um, Mariana conta dois E conta três, decorada, trouxe da sua casa Só que o apolo é monstro, cê não entendeu, mano Que se cê é o galo carijó, eu arranco suas asas Maluco, vai entender que o freestyle encaminha Só que cê não vai voar se você veio ser galinha Só que cê não entendeu que agora não se esqueça Cê quer ser o galinho de que virou pro céu, cai em cima da sua cabeça Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão quem tá vivo Vem geral, vem Galinha né, galinha né, galinha né Não sou galinha pintadinha, o drizzle é que veio da rua O drizzle, mano, é galinha e quem falou que a boca é sua Aprende qualquer papo, você não é verdadeira palidão Hoje eu te culpo de palidão de madeira, tu só Por que que esse aqui é o papo? Falou de uma defensiva, seu papo aqui é boato Aprende qualquer papo, meu flow é raro Você vai sair mais quebrado que a moral do Bolsonaro Aê, com essa sua asiva decorada Aprende qualquer papo, essa aqui é a jogada Por que seu freestyle não representa os microfones Você é o José Aldo para ser o seu John Jones O que que foi isso? Meu Deus do céu, dois monstros Estou se enfrentando Quem começa esse terceiro round? Você começa A família só começa quando todo mundo Joga a mão pra cima, certo? Na sincera De coração Lutou pro estado Vem de novo Aquele grito vai morrer Vai morrer Vai morrer Você falou que de lutador Você pode ser o popó O Tris é o musicou, me chame de Jorge Jó Sabe por que meu irmão aprendeu no piro Ou chame de Renato Russo Esse é o teatro dos vampiros É o teatro dos vampiros igualzinho Renato Russo Mas vou te mostrar que o seu verso dá avulso Realmente é o John Jones Mas não usa o cerebelo Porque esse aqui é invejoso Vive com dor de cotovelo Eu não toque o verde cotovelo Sabe por que meu irmão? Você falou que o rap não tem nem zelo Falou de Renato Russo Esse aqui é o abrigo horrível Com meus pais e filhos Você é tempo perdido Eu sou o tempo perdido Sou o tempo perdido Ele vai ver que rimando tá iludido Só que você não entendeu que a vida é anetônica É o Cebolinha se fudeu Que eu sou o Eduard Mônica Se é o Eduard Mônica Aprende se fudeu Tipo Cebolinha Hoje ele plerdeu Ah! Aplaudição que é papo Esse aqui é o Sussac Que seu freestyle agora Só tem rima de suaraque Nossa, hoje ele plerdeu Isso daí nem tem sentido Maluco, você vai ver Que aqui você tá fudido As rimas dele vêm sem telha Só que aqui eu sou crioulo Se é sanção E eu tô doando a sua orelha Deixa de ser ver Você tem o João Dadele Vai falar que eu sou o crioulo Olha a cor da sua pele Que eu sou A pedra que eu sou a pica de cina Eu que sou o crioulo Olha a cor da minha melanina Tá bom, ele é o crioulo Mas, mano, eu sou eficaz O mundo só não vai ter guerra Quando o brilho dos olhos vale mais Maluco, sem maldade Você quer falar da cor da pele Só que aqui eu sou Eminem Você é Máquina e Gankele Mais palmas, família Pra essa batalha, tio Tá maluco Isso aí É isso aí É muito louco Barulho para as rimas do Drizzy Apolo Só pra confirmar Drizzy Apolo Drizzy, segundo finalista Cadê o mais? Cadê o mais? Cadê? Cadê o mais? Cadê? Legenda por Sônia Ruberti